AUSCIP 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 O Ciclismo Interrogênio AUSCIP É um projeto da União do Ciclismo Interrogênio AUSCIP 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 O CONVERS locas AUSCIP cracked-se AUSCIP 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 APRICADA Meu nome é Juan Salles, sou da cidade de Gauchipé, sou da categoria Sub-30, minha modalidade é o XCO e esse ano a gente vai correr o XCO e o XCM e estarei focado no campo internacional de mountain bike. Sou Carlos Mineiro da cidade de Olímpia, São Paulo, sou da categoria Master B1, estarei competindo na modalidade XCM. Meu nome é Juan Salles, sou da cidade de São Paulo, sou da categoria Sub-30, minha modalidade é o XCM e o XCO e agradeço ao coach mais uma vez de estar comendo pela Sub-30. Valeu! Eu sou o Robinho, de Monte Santo, Minas Gerais e queria agradecer ao CIP por esse convite. Vou focar esse ano nas provas de XCO e pretendo estar fazendo também umas provas de maratona. Sou da categoria Sub-30 e espero conseguir bons resultados nesse ano. Eu sou o Carlos José, a reta de Botucatu, onde estarei fazendo parte da equipe competindo pela categoria Master A2. Faz três anos que eu participo de competições XCM e este ano vou participar do XCM e do XCO. Meu nome é Thiago Patro, sou da cidade de Irápolis, São Paulo, mais um ano vou representar o CIP. Sou atleta de XCM, mas agora esse ano vou estar praticando também o XCO. Música 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 Sou o Carlos Mineiro, de Olímpia, São Paulo Peraí, tá gravando? Sou o Thiago Patero, de Irapuã, São Paulo Fala de novo, meu irmão Alguém rampou aí? Alguém pulou, hein? Alguém deve ter rampado aí Alguém pulou, hein? O Rubinho é ali O Rubinho salvou Salvou o dia Salvou o dia Tem mais um pedacinho, hein? Fala pra nós, com a gente, os seus Ah, o salto foi grande, né? Deparei com a rampa, né? Tava com pouca velocidade Tive que embalar um pouquinho Pra poder saltar ela Olha o buraco, dá um medo É, ninguém desceu Pobre aqui Oi, tudo bem? Tudo bem? É, eu passeio aqui Não dormi naquele dia Não, só um dia que lindo 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 Obrigado.